Consegui o passinho. Aí sim, deu um farm... Farm pesado lá no... No Salve o Mundo. Boa, mano. Ah, o patinho deve estar na piscina, né, velho? Eu deveria ter ido pra piscina. No bay. Caraca, tá diferente aqui, né, mano? Eu não lembro de ter vindo aqui. O pato tá na praia. Ué, cadê o som? Tá sem som? Ué? De vez em quando tá bugando o som aqui. Não sei por quê, velho. Olha aqui! Tá me zoando que tem um pato aqui. Ok. Calma, tem mais de um pato pro local? Ah, velho. Eu não sabia. Eu achava que era um pato pro local, mano. Pô. Não! Não! Ai, mãe! De quem é que a gente tá levando barro? A gente tá levando barro de outro. Não, eu! Me leva embora com você! Toma, esse aí tem mesmo? Bom, vou gastar minhas balinhas preciosas. Ah, velho. Vou se lascar. Não sobe. Não sobe de novo aí. Caraca, eu só... Não tenho nada, velho. Eu tô zoadaço, mano. Tá, time. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tá uma desgraça isso aqui. Eu não sei se tem mais alguém aqui. Eu sei lá, velho. Eu vi alguém soltando o maior bagulhão de raio ali. Tem mais de um, velho. Meu Deus do céu, velho. Os caras querem eu só. Mais ninguém. Olha o gás. Agora que eu vou ver. Caraca, velho. Seja aí, bem-vindo. É isso, bora. Vai atirar numa nave. Mexeu com um, mexeu com todos, irmão. F... Iu. Aê, bora. Uma bala eu caio, velho. Ah, cê não atirou em mim. Ah, cê não atirou em mim. Tá de sacanagem, né, velho. Foi mexer com quem? Com o piloto Patriots, velho. Piloto Patriots. Cês viram aquele filme Independência Day já? Com o Will Smith? Quem pilotou aquelas naves alienígenas lá de verdade? Fui eu. Não foi o Will. Ah, eu tomei, velho. É nóis, irmão. Thank you. Thank you, thank you. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Cadê o quitão? Uh! Isso aqui. Meu Deus! Carro, 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 carro. Ah, mãe. Caminho mais curto é aqui. Eu acho que a gente chega. O problema vai ser se descobrirem a gente aqui. Ah! Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Só um cogumelo. Eu juro que foi só um. Tá. Eu vou ter que usar... Eu vou ter que subir. Tem um jump pad. Dá pra gente pegar o jump. Dá pra gente subir. Dá, tá. Deu. Já deu, já deu. Sucesso. Nossa, mas passamos muito, velho. Só confia. Só confia que deu muito certo já. Só confia. Time, não deu certo. Não deu certo. O gajo tá... Não deu certo, velho. Não deu nem um pouco certo. Deu certo. Relaxa. Agota isso. Deu muito certo. Aí. Deu certo. Deu certo. Nossa. Cracolândia. Uau. Uau. 20 segundos. 20 segundos. Calma. Eu tenho um plano. Aqui. Acho que a gente vai ter que vazar. Eu ia levar o que tomo, mas não vou levar, não. Tá. Tinha um... Tem um potão lá embaixo. Não tem. Mano, tem sete pessoas vivas. Eu vou é pra cima. Ah, não acredito, velho. Aí. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Tinha um potão lá embaixo. Oh my gosh. Oh my. Os caras tão só usando esse negócio, né, velho? Não, 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 não. Então olha lá. Então olha só. Impressionante. Mano, é como se... Você tá louco, ó. O mundo conspira, velho. Em cima também Eu não sei se eu fico aqui Ah, eu vou ficar aqui Ai, mas eu fiquei no lugar ruim Fica um pouco mais pra frente O cara pode quebrar ali, velho Tá vindo um nadando Quem será que ele vai atirar? A mira tá afiada, olha ali Cara, tá afio, velho Temos o cara dali Um, dois Se é que ele não saiu dali Não, tá aqui Por que que eu não fiz isso, mano? Não tá ali mais Quem que tá atirando, mano? É sete segundos Eu e você vamos tretar aqui, né? O texto Oh, em mim Então, o cara com esse canhão Vai ser chato, hein, velho E morreu Não! Sete de vida Sete de vida Sete de vida Sete de vida, velho Inacreditável isso, mano Ele conseguiu pegar meu teto Muito rápido, mano Foi quase, time Foi por muito pouco Foi por muito pouco Casual, boa Cara, quem Tem gente que não vê isso E não acredita Que isso daí é uma casal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau